Não joga! E aí, velho. Fique de boa, Vera. Seu doce tá guardado. Eu vou largar ele nem você. Não deu pro finalizar ela sem Ruth, velho. Se tivesse com a Ruth ali, ela tava morta já. Espere, eu preciso recuperar. Merda, 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 merda. Merda, merda. Cuidado aí, Negona. Tentei, mas não deu não. Ali já acabou o TF. Melhor recuar. Eu sei que ela poderia estar entre as duas torres, mas não. Ela deu, sei lá, pra base. Foi pra... andando. Estou bem pra trás. A gente deve ter ido pra terceira torre ali. Ah, então eu não estava nem lendo o check, cara. Estou vendo agora. Vai, Zucca. Comprar a briga. Ela é rua útil, vai. Porra, não morre não, velho. Recuar, recuar, recuar. O Batman cai aí, velho. Tem que ir com ele. Senão ele vai se lascar todo assim. Ah, merda. Não deu pra ajudar o cara, velho. Eu não vou me arruinar. Não, meu Batman cai. Deu merda. Deu merda. Deu merda, deu merda, deu merda. Deu merda, deu merda. Carte, eu preciso recuperar. Não deu pra ajudar o Batman lá, velho. Não deu pra ajudar o Batman lá, velho. Se eu tivesse visto uma maluquia antes. Se tivesse mais alguém comigo aqui, eu ia, velho. Mais dois contra um ali é foda. foi acumulado o vazado já te deu boa batman veja se tem alguém aqui, tem ninguém, ta safe ta safe aqui também, bora puxar ightney o vazado já se tem alguém, ta safe aqui e ta safe aqui, ta safe aqui eu vou tecionar e pegar na sua frente e não tem alguém, ta safe aqui o que a gente faz isso aí, ta safe aqui e a gente tem��ado ali e eu não tenho ninguém o que a gente faz? eu não tenho nada supo ver a gente não te não me faz se ela puxasse boa eu achei que ela ia morrer eu já apertei a ult como eu tenho um ping alto, eu tenho que apertar os skills rápido tipo, eu não posso esperar pra ver o que vai acontecer eu não vou ter o tempo de resposta tão rápido então, eu meio que apertar a primeira skill e já apertei logo a ult, logo antes de acontecer a animação porque o meu ping é muito alto 120, 150, é por aí 112 agora então eu não posso esperar pra ver o que vai dar eu tenho que apertar logo, por isso que a ult foi depois o cara morreu você só joga a partir das habilidades eu acho que não é quanto foi eu não, então fala aí galera, quando vocês estiverem fazendo a pergunta pra mim coloca Jeff no início só pra eu poder identificar porque as vezes eu não fico na dúvida se ele tá falando comigo tá conversando entre eles aí, a galera do chat maluco do céu vamos levar a torre porra, reviveu os dois mesmo mas como eu sou porra, gastou instante pra nada o maluco corre pra trás dos minions não, que desperdício instante isso daí eu posso até ser zoado pode me zoar agora porque eu errei mesmo errei feio eu confiei muito que dava pra matar ali não, tá bom, tá bom, tá bom porque foi a mesma coisa, eu tenho que apertar antes Jeff, você joga no ping parecido com o Xizu o Xizu, no caso dele ele tá com um problema o provedor dele que tá com um problema de internet evidente, tá ligado tipo, aquele ali é um problema que ele vai resolver fácil porque o ping dele era 40 do nada tão alto tipo 150 com certeza é um problema muito sério e aí eles vão resolver, tá ligado eu tenho até prova, não meu ping tava esse porque tá esse agora, tá facinho, facinho de resolver caralho, eu dou o time o maluco correu, viu vou levar aqui, bicho tô vendo eles ali, mas vou dar uma forçada aqui, velho vou deixar os meninos batendo sozinhos, não brosa, não pegou esse aqui ficou bem safe, maluco olha, saiu do... ah, quase ele tinha saído do... do range, da torre que tava protegendo ele abriu espaço pra mim se abrir espaço, morre, parceiro vou voltar, vou voltar, vou voltar, vou voltar pronto, a torre caiu pronto, tá de boa caralho, eu usei sem querer, velho não era a instante não, velho era pra usar a primeira skill, velho dedão de gorila da porra, velho pega essa visão aqui eita, passarinho que dá olé do carro, quem nunca tomou um demo pra esse passarinho, hein levanta a mão bom, o sustento do Yorna é muito bom, cara, o vigeninho ele tá full life tem que tentar pegar o DC aqui, vai, dando um over aqui, velho tem um time na cola, aí fica difícil, a porra vai reviver o cara pronto, recuar porque eles já me viram, eles vão pra cima vem, 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 vem disputar o Dragon vem, 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 eu posso tragar o Dragon, mas aqui também é arriscado pra ele, vem ele sabe que ele não pode vir vem, porra esse cara dando GG lá e ele aqui comigo vou lá atrás dele, vou lá atrás dele ele não pode dar recall não, ele tá no mato olha ele, olha ele, olha ele enquanto ele não dá recall e eu não dá GG Vote embora, vá atrás, vá atrás, vá atrás, vá atrás, vá atrás, vá atrás o mundo que tá gol hostear o nicho o pictured o Карai eu sei que o personagem Jeph, esse Raiz não fica inteligente contra uma compra de papel desses. Exatamente o que eu pensei, cara. Por isso que eu não escolhi nenhum Tulling, cara. Apesar de estar forte. E sim o Raiz, porque ele consegue boostar tanto o Mago, que não tem muita mobilidade, o atirador, o Zuka, tudo mais. Tá aí, galera. Vitória. Não fui MVP, o suporte deve ter jogado muito pra ter pegado MVP, cara. Porque eu tava 8 barra 0, né? Então, fiquei em segundo, na real. A minha pontuação foi 11.1. O suporte, deixa eu tirar aqui a câmera pra mostrar pra vocês. O suporte teve 4 barra 0 barra 11. Realmente merecidíssima. A taxa de participação dele foi muito alta. A minha foi bem mais baixa. Então, mereceu aí MVP. Show de bola. E eu acabei ficando em segundo. A build desse jogo foi essa aqui, galera. Ninguém conseguiu concluir a build, mas tá aí. Nice game.